É isso mesmo, agora são dois dias de hot fruit pra você economizar de verdade, então vem pra cá conferir essas ofertas. E pra começar, tem laranja pera e banana cassurra somente a R$ 0,98. Tem pimentão verde e batata escovada quilo somente a R$ 2,59. Ovo friolar vermelho grande com R$ 30 somente a R$ 9,70. E tá muito barato, come manteiga molho e alface crespa unidade R$ 0,97. E somente hoje, maçã fuji quilo a R$ 3,37. E aqui no Brasil, a tacadiça tem carne de ótima qualidade com os melhores preços. Recorte de picanha bovina vaca o quilo a R$ 19,95. Quer economizar de verdade e pagar mais barato? Então vem pro Brasil, a tacadiça, que aqui é economia garantida. Lembrando que aqui a gente aceita cartão de crédito e cartão de débito. E nosso horário de funcionamento é das 7 da manhã até às 23 horas todos os dias. Brasil, a tacadiça, economia todo dia.